Em Governador Valadares, duas pessoas foram presas, suspeitas do homicídio registrado na última quinta-feira no bairro Vila Mariana, ali na região do Vila Mariana e também do São Geraldo. A faca que teria sido utilizada no crime e um par de roupas com manchas supostamente de sangue foram apreendidas. Um terceiro comparsa continua sendo procurado pela PM. O tenente Rafael Lemos gravou um vídeo. Os militares tomaram conhecimento que um dos indivíduos estaria na rua Leonardo Cristino Bairro São Geraldo, próximo a uma Kombi, e que a faca utilizada no crime estaria escondida debaixo do sofá onde esse indivíduo estava sentado. A equipe chegou, conseguiu abordar o indivíduo e localizar a faca e também localizar uma roupa com sangue. Ambos os materiais foram apreendidos para a perícia e durante a diligência a polícia tomou conhecimento de um terceiro envolvido. O indivíduo passou as características do indivíduo, onde que o indivíduo estaria omiseado. A equipe foi até o local, conseguiu realizar a prisão desse indivíduo, desse outro indivíduo. Tem um terceiro indivíduo ainda que não foi localizado, mas as equipes continuam em diligência com o intuito de localizar esse autor.